. 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 Ok, basicamente é este o loop. Então, o primeiro acorde que nós vamos ter é um... Eu demorei a apanhar os acordes, nem sei o nome deles. Eu não percebo nada de teoria musical. É um Dó, porque a tónica está aqui. Sétima. Mas, em vez de buscarmos aqui a quinta, vamos pôr a quinta de mole. E fica assim. Então, este dedo, este dedo, este dedo, vão estar todos no oitavo traste. Na sexta corda. Sexta corda. Depois isto é a quarta corda. Terceira corda. E este indicador é que vai estar aqui no sétimo traste, aqui atrás. Fica assim. Fica assim, então. Já vou ensinar esta técnica da garra. Próxima corda, então, que nós temos é um... Fá. Fá. Menor. Sétima. Fá menor de sétima. Ou seja, temos esta shape. Mas, depois, vamos fazer uma brincadeira. E este dedo mindinho, esta nota que está no dedo mindinho, vai passar aqui para trás. Para fazer. Então, como é que isto se faz, então? Dedo meio, a gênia do feio. Aqui no oitavo traste. Quinta corda. Depois, o dedo logo aqui em baixo também, no oitavo traste, na terceira. E este aqui, no nono traste. Na segunda. E puxo assim. Ok? E agora o próximo é o mais fácil. Basicamente, é um Lá sustenido. Ou Sido Molo. Whatever you want to call it. Sétima menor. Menor Sétima. Barrão aqui, o... Ya, desculpa. Destruí-me. Barrão aqui, então, o... Barrão aqui, imagina que eu fizera só isto. Barrão aqui o... Para, para, juro, vou poderes parar. Juro, não vou parar. É o... Barrão... Juro que estou aqui sozinho. Juro que estou aqui sozinho do estúdio a fazer estas estupidezes. Vou parar. Barrão aqui o... Estes trajes-te tudo, ok? E este dedo vai estar aqui no oitavo traste. Na quinta corda. Fica assim. Quando apanhar o primeiro, vou... Direção... O deus canta bem assim, com estes timings assim fixos. Ya, basicamente é isto. Quanto ao ritmo bossa nova, dicas. O polegar vai estar sempre na tónica. Sempre na quinta ou na sexta corda. E estes três vão estar sempre na... Responsável pela segunda, terceira e quarta. Segunda, terceira e quarta. Ok? Exemplo. Estão a ver? Este sempre para puxar é a garra. E esta tónica vão puxar primeiro ao mesmo tempo. Metam o vídeo mais lento, se eu irei ajudar. Aqui só pode ser polegar na quinta. E estes dois só na segunda e na terceira. De novo. Fica assim, samba, let's go. Então, deixe-me o seu like. Sejam felizes. Let's go, meu nome é Daniel Ditch. Fui, let's go. Fui, let's go. Fui, let's go.